Música Chegou a hora do esporte com Jôceano Garofolo, hoje vamos começar com o Taekwondo, tem campeonato chegando em Votoporanga, né? É isso mesmo Luciano, boa tarde pra você pra todo mundo que acompanha a primeira edição do TVU Jornal e a gente vai direto com Júlia Domenes, né? Saber os detalhes da competição aí de Taekwondo. No próximo dia 28, a escola Cavalim junto a Secretaria de Esportes e Lazer de Votoporanga vão realizar o campeonato Cavalim de Taekwondo. Sobre isso eu converso agora com o professor Everton Tassi. Everton, o que que é o Taekwondo pra que as pessoas entenderem? Bom, o Taekwondo, ele é uma arte marcial coreana, ela foi trazida aqui pra cidade de Votoporanga pelo senhor Roberto Cavalim, que também é proprietário aqui da Academia Cavalim, né? Por isso a gente tá até homenageando ele nesse campeonato com o nome dele, né? Juntamente com o nome da Secretaria de Esporte que tá dando apoio pra gente total pra tá fazendo esse campeonato. Certo, e as inscrições vão até quando? Qual o valor? Por favor, quem pode se inscrever? Bom, as inscrições podem ser feitas no site, né? Tá cavalinhtkd.com Lá você vai ter todas as informações inclusive o ofício pra poder tá fazendo essas inscrições E qual que é o horário, o local do evento? Bom, vai começar, tá previsto a abertura pras nove horas da manhã mas aí ao decorrer do tempo a gente prevê que vai acabar lá pra umas duas horas da tarde, né? Inclusive até eu queria agradecer o tiro de guerra que vai tá ajudando a gente na abertura, né? Lá no dia, na hora de eu cantar o hino nacional pra tá entrando no dia a gente vai tá fazendo um recolhimento de leite que a gente vai tá escolhendo, né? Uma entidade filantrópica depois pra tá fazendo essa doação Obrigada, então Só lembrando que o evento é dia vinte e oito agora no próximo dia vinte e oito no Complexo Esportivo Mário Covas Tá aí, obrigado, Júlia E agora a gente vai falar de futebol, né, Luciano? Isso aí, né? O CAVE tem mais um desafio aí nesse fim de semana, né? Pela Copa Paulista Joga fora de casa joga contra o líder do Grupo 1 da Copa Paulista o Penapolense lá no estádio Tenente Carriço o jogo neste sábado seis e meia da tarde aí essa partida se o Voto-Puranguense ganhar pode assumir a liderança do grupo Detalhes aí da preparação do CAVE Tales, que levou o cartão vermelho tá suspenso, não joga e o Geilson, né? Referência no ataque tá lesionado, também não joga o Voto-Puranguense não terá esses jogadores de ataque, as referências, né? no setor ofensivo e deve montar um time mais leve aí com o Felipe Blau e o Paulo Josué entrando na vaga do Geilson e aí manter aquele ataque com o Faísca e também com o Elvinho deve ser obrigado a mudar no time aí o técnico Ito Roque lembrando que o Voto-Puranguense joga fora de casa Copa do Brasil o que aconteceu com o São Paulo, José? Vexame, né? Vexame é a palavra que define aí e o time além de perder em casa jogando no Morambi contra o Juventude mais uma vez fazia tempo, né Luciano? o São Paulo tinha recuperado a moral aí com a chegada do Patombausa fez uma boa Libertadores mas saiu do Morumbi vaiado pela própria torcida e perdeu por 2x1 pro Juventude passar rapidamente aqui os resultados de ontem o Santos venceu muito bem o Vasco da Gama por 3x1 o Atlético Paranaense perdeu em casa para o Grêmio por 1x0 o São Paulo 2x1 para o Juventude dentro do Morumbi e a Ponte Preta segurou o Atlético Mineiro 1x1 o resultado desse jogo na semana que vem continuam os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil jogando pela pela primeira vez aí o Palmeiras contra o Botafogo da Paraíba Fluminense do Rio contra o Corinthians Internacional e Fortaleza e Botafogo contra o Cruzeiro e depois dessas partidas aí sim terá os jogos da volta oitava de final mata-mata da Copa do Brasil Brasileirão no final de semana amanhã eu passo todos os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro Luciano